Olá, muito bom dia amigos! Terça-feira, dia 31 de agosto de 2021 e o AgroLink News está abrindo mais uma edição. Estamos no ar com o nosso podcast diário sobre o agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre as movimentações no mercado do milho e também do trigo, dois importantes cereais do agro brasileiro. Sobre o milho nós vamos contar o que levou à queda dos preços do grão na última semana. Já em relação ao trigo, a gente vai falar sobre uma doença que está tirando o sono dos produtores. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo e trazer os indicadores econômicos. E além das notícias aqui do nosso podcast, acessando agrolink.com.br, você também encontra todas as últimas informações sobre o agro brasileiro. Lá você pode conferir todas as cotações do mercado, notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Dentre as principais manchetes desta manhã de terça-feira, eu destaco que o Ministério da Agricultura está regulamentando os tratamentos fitossanitários. Estas medidas vão atender diretrizes internacionais e novas exigências dos mercados importantes. A queda do dólar também está pressionando as cotações da soja e no campo se aproxima o cultivo da nova safra oleaginosa. O trigo também deve manter os atuais preços. Dentre os fatores, se destacam os preços elevados do mercado internacional. No leite, o preço do leite pago ao produtor rural teve um aumento de 35% de janeiro a julho deste ano. Estatística compara a valorização com o mesmo período do ano passado e isso no estado do Mato Grosso do Sul. Estas e outras notícias estão todas lá nas nossas plataformas, seja aqui no nosso podcast, no nosso site, no nosso portal AgroLink ou ainda na nossa newsletter. Destacando que o Cicred é parceiro do grupo e está tornando o agro cada vez mais forte. Produtor Rural Grande recado do Cicred. A gente abre o programa de hoje falando sobre o milho. É que o preço do grão iniciou a semana em queda e esta atualização no mercado a gente confere com ela, Aline Merladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O milho tem apresentado baixa nos preços nas praças monitoradas pelo CPEA. De acordo com o levantamento do órgão, na última semana o índice Bovespa em Campinas teve recuo de 3%. A saca de 60 quilos do grão foi negociada a R$ 95,84 na última sexta-feira. O levantamento do CPEA aponta ainda que o avanço da colheita e, consequentemente, maior oferta do cereal, tem deixado os vendedores mais flexíveis nas negociações. Segundo o órgão, essa flexibilidade é uma tentativa dos vendedores fazerem caixa e quitarem as dívidas de custeio da produção. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Muito obrigado pelas informações. A gente segue agora falando sobre um outro cereal do milho. Vamos para o trigo. É que os técnicos da Embrapa estão preocupados com a incidência da ferrugem linear nas plantações. E para aprofundarmos este tema, nós vamos conversar com a fitopatologista da Embrapa Trigo, Sheila Esbalqueiro. E para iniciarmos, Sheila, esta ferrugem linear já será sentida nesta safra de trigo? Muito bom dia. Bom dia. Em outros países, a doença é mais expressiva, com perdas médias em torno de 75%, 71% da produção e já registrados. Mas até o momento, aqui no Brasil, nós estamos recebendo os primeiros relatos da ocorrência em algumas regiões. E no decorrer da safra, com mais informações e se houver mais expressividade, nós poderemos avaliar e dimensionar os impactos se houver nesta safra de trigo. E quais são os impactos reais desta doença no campo? A ferrugem linear, ela ataca as partes verdes da planta. Então, ela prejudica a fotossíntese. E dependendo da fase em que o trigo se encontra, os danos podem ser maiores ou menores. Assim como ocorre para a ferrugem da folha e outras doenças fúngicas. Então, como a doença apresenta uma evolução rápida dentro da lavoura e de fácil disseminação pelo vento, os impactos podem ser visualizados dentro da lavoura, com a diminuição das áreas verdes. E depois, se ocorrer uma incidência muito grande, os impactos vão ser vistos na produtividade da lavoura. E como o produtor deve agir caso perceba a doença em suas lavouras? Bom, primeiramente, o produtor precisa fazer um monitoramento, ou seja, ele precisa fazer uma vistoria pela lavoura, percorrer entre as plantas e observar as folhas, principalmente no terço inferior, onde as folhas permanecem por mais tempo com o molhamento, principalmente do orvalho ou da chuva. Então, observar a presença das pústulas, amarelo claro, na forma de linhas paralelas às nervuras da folha. E assim, procurar a assistência técnica, que vai dar o correto diagnóstico da doença e a sua expressão, ou seja, a sua quantidade, né? E assim, ajustar a melhor estratégia de controle. Nós estamos conversando com a fitopatologista da Embrapa Trigo, Sheila Esbalqueiro. É possível, Sheila, tomar alguma medida preventiva para evitar a chegada desta ferrugem linear? Como a ferrugem linear, ela não era uma doença de ocorrência comum no Brasil, então a sua visualização, às vezes, fica um pouco difícil pelos técnicos, né? E pelos produtores. Então, desde o ano passado, quando se observou uma maior ocorrência de doença em várias regiões retículas, a pesquisa, ela está buscando informações com instituições de outros países onde a ferrugem linear, ela é mais expressiva, visando estratégias de controle e a melhor orientação aos técnicos para um diagnóstico correto. Então, assim, a orientação que a gente dá é que as lavouras, elas sejam monitoradas de perto, né? Para se fazer um correto diagnóstico. Porque por muitas vezes, como não se está familiarizado com a doença ou com o sintoma, não se sabe quais medidas tomar de controle. Então, em algumas situações, os produtores fazem o controle químico para outras doenças fúrgicas, incluindo como alvo a ferrugem da folha e que, por sua vez, ajuda no controle da ferrugem linear. É isso que está ocorrendo em outros países também como uma medida preventiva ou, às vezes, uma medida curativa quando se visualiza já a doença na lavoura, visto que os patógenos são muito parecidos, né? Tanto a ferrugem da folha quanto a ferrugem linear. Então, a nossa indicação é que seja feito um monitoramento e procure assistência técnica para traçar as melhores estratégias dentro da lavoura. Esta entrevista com a Sheila Esbalqueiro, fitopatologista da Embrapa Trigo. Nós seguimos adiante falando sobre a produção de grãos e que a Conab atualizou a estimativa da safra brasileira que deve, olha só, se aproximar de 290 milhões de toneladas. E o repórter Renato Paiva nos traz todos esses detalhes. Com o objetivo de abordar as influências do mercado nas culturas agrícolas mais importantes do país e traçar um panorama da participação brasileira no cenário econômico mundial, representantes da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, promoveram seminário de lançamento da publicação Perspectivas para a Agropecuária Safra 2021-2022, edição Grãos, com palestras de agentes do setor público e privado ligados ao agronegócio. A abertura do evento contou com a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que destacou a importância da publicação para a tomada de decisões no trabalho diário dos agricultores. Neste ano teremos o acréscimo de modelos de séries temporais, o que certamente trará o maior refinamento dos dados apresentados. Eu quero parabenizar mais uma vez toda a equipe da Conab por esses esforços e que agora começam a render frutos efetivos, porque isso é muito importante principalmente para os médios produtores, que vão deter as informações cada vez mais segura para as suas tomadas de decisão de uma série de coisas, desde o plantio, da época, até quando vender, enfim, conhecer os números que nós temos tanto no mercado interno, nossos estoques, mas também externos. Na ocasião, o presidente da Conab, Guilherme Augusto Ribeiro, destacou os números da colheita nacional de grãos e a perspectiva de recordes futuros para o setor. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas e rumo a 300 milhões, com recordes na produção de milho e soja e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. Essa análise merece destaque, pois a Conab é a única instituição pública brasileira a elaborar um quadro de oferta e demanda das culturas agrícolas. A antecipação de informações relativa ao abastecimento dos principais grãos produzidos no Brasil é essencial para produtores rurais, empresas de insumos, logísticas, agroindústrias, instituições de pesquisa, empresas e entidades representativas do atacado e varejo. Confira a íntegra do evento de apresentação das perspectivas para a agropecuária safra 2021-2022 edição grãos no canal da Conab no YouTube. Reportagem Renato Paiva. Muito obrigado pelas informações. Mais uma boa notícia que vem do setor agropecuário brasileiro. Agora vamos conferir como fica o tempo para esta manhã de terça-feira. Do Agro Tempo, no portal AgroLink, a previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta terça-feira, nós temos uma distribuição interessante das chuvas sobre a região norte e também na costa leste do Brasil como um todo. Essas chuvas da região norte já começam a apresentar um padrão de primavera, provocando pancadas de chuvas sobre grande parte do Amazonas, Pará, algumas pancadas isoladas sobre o Acre e Rondônia. E também não está descartado algum temporal localizado no interior do Maranhão, norte do Tocantins e norte do Mato Grosso. Já na costa leste brasileira, o sistema que ajuda na manutenção das chuvas é uma alta pressão no oceano. Este sistema de alta pressão organiza os ventos de forma que eles carregam a umidade marítima para o leste do Brasil. Assim, em todo o litoral baiano, Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais, o dia terá uma maior variação de nebulosidade e pancadas de chuvas a qualquer momento do dia. No Espírito Santo, há condições para acumulados expressivos na ordem dos 40 milímetros para hoje. Agora, nas demais áreas do leste do nordeste e do litoral catarinense ao litoral paulista, o tempo também terá uma maior variação de nebulosidade com chances para pancadas de chuvas rápidas, fracas e isoladas. No quesito temperatura, os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso derão uma tarde com termômetros na casa dos 40 graus e umidade abaixo dos 20%, com alguns momentos de umidade crítica no interior do Mato Grosso. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e uma excelente terça! Muito obrigado pelas informações reta final do programa de hoje. E hoje nós atualizamos os indicadores do milho. A saca de 60 kg está sendo vendida a R$ 98,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Já a cotação do milho em Campinas e Cascavel, no Paraná, de R$ 96,00. R$ 93,00 em Alta Mogiana, São Paulo. R$ 87,00 em Rio Verde, Estado de Goiás. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 83,00 é o indicador do milho abrindo esta manhã de terça-feira. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!